Boa noite, estamos aqui na cidade de Belo Jardim, onde aconteceu hoje, dia 31 de janeiro, na rua do Chorão, o encerramento do janeiro profético da igreja Adebras Belo Jardim. E agora vamos entrevistar alguns dos cantores que participaram dessa festa de encerramento. Estamos aqui com o cantor Givanildo Silva. Cantor, o senhor está no cenário gospel há pouco tempo, mas já tem trabalho gravado para lançar, correto? É verdade, quero agradecer primeiramente a Deus por propor na nossa vida e a banda também que Deus preparou e estamos aí para fazer o que Deus colocar e propôs o nosso coração através de canção. O que achou da festa de encerramento do janeiro profético 2024? Incomparável, né? Porque um grande evento, começamos aí com chaves de ouro abrindo também e fechando também. Já justamente junto com a banda e todos os pastores que se enganjaram nesse projeto e foi uma bênção do céu. Cantor Givanildo Silva, muito obrigada pela sua participação aqui na WebTV Conecta. Vamos ouvir um pouquinho a cantora Vanusa Santos. Cantora e pastora. Há quanto tempo a pastora e cantora já canta? Eu já canto há 21 anos, já tenho trabalho na plataforma, tenho uns 5 CDs gravados. O último foi na gravadora Bitten Record, em São Paulo. Estamos aí com o trabalho divulgando para a honra e glória do Senhor e alegre de estar aqui nesta noite, juntamente com os pastores. Agradecendo tudo o que Deus está fazendo na vida do pastor Edson, na vida do pastor Ananis, da sua esposa ali, a bênção do céu. Aqui na cidade de Belo Jardim, né? Coisa boa é você trabalhar para o Senhor Jesus. Estamos aí divulgando meu trabalho como cantora Vanusa Santos com o título do CD Minha Benção. Está aí nas plataformas digitais. Quem quiser visitar lá, está lá e vai ter muito louvor para encher a tua casa e tua vida da presença de Deus. Cantora Vanusa, o que a senhora achou da festa de encerramento do janeiro profético 2024? Eu fiquei maravilhada com tudo o que aconteceu e também para que venha incentivar outras igrejas, outras igrejas aqui da cidade para continuar com esse trabalho maravilhoso. Também, né? Estamos ali também no bairro Maria Cristina com a igreja Pentecostal, Deus conosco, que também estamos se juntando para também ter esse trabalho profético na cidade. Pois os nossos jovens e crianças e famílias precisam de mais desse trabalho que estamos vendo na noite de hoje aqui. Com certeza que todos que vêm, inclusive você, vai voltar cheia da graça de Deus para a tua casa. Amém? Muito obrigada pela sua participação. Agora, iremos ouvir um pouco da entrevista do presbítero Flamilson, que também é cantor. O Senhor canta e prega, mas qual desses dois ministérios o Senhor mais sente afinidade? Quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus. Convido a todos que me conhecem. Meu ministério mais é no chamado do louvor, que eu tenho 18 anos de idade, que eu gosto de louvar a Deus. E um dia Deus proporcionou, Deus usou o profeta, falando para mim que um dia irei pregar a palavra do Senhor. E hoje estou aqui para louvar e pregar a poderosa palavra de Deus. E também representando a Igreja Pentecostal do Poder de Deus, de Itacaimbó. Cantor Flamilson, o que achou da festa de encerramento do janeiro profético 2024? O encerramento do janeiro profético, para mim, foi uma bênção. Deus falou tremendamente através do louvor, através da palavra do Senhor. Deus usou cada um conforme o querer dele sobre esta festividade. Também quero agradecer ao pastor Anania, ao pastor Edson Almeida, todo o corpo de Obreio, o pastor Elvis, juntamente com a sua família. E foi uma linda festa que Deus veio abençoar ao Ministério Adebrais Belo Jardim. Aqui é meu agradecimento. Presbítero Flamilson, queremos agradecer pela sua participação aqui na Web TV Conecta. Jônatas Ferreira, Jônatas Ferreira, fale um pouco sobre sua vida como cantor. Primeiramente, boa noite, Pai do Senhor para todos. Eu nunca imaginei em cantar na minha vida, né? Mas quando Jesus chama, ele chama os que não são para confundir os que são. E Deus derramou a graça sobre minha vida e estou aqui para louvar e engrandecer o nome dele. Jônatas, o que você achou da festa de encerramento do Janeiro Profético 2024? Foi uma bênção, né? A graça de Deus desceu. Estive também outros dois dias no Janeiro Profético, um ministrando a Palavra de Deus e outro louvando a Deus. E foi uma bênção, né? Trouxe a banda comigo, louvado seja Deus por tudo. Também a minha esposa esteve sempre comigo. E vou aproveitar esse engancho aqui e fazer uma menção do nosso projeto que nós temos, Missão Resgate. É um projeto que tem a missão de resgatar vidas para Cristo. Nós fazemos isso aqui que foi feito hoje aqui. No meio da rua nós pregamos a Palavra de Deus e nós temos visto o que Deus tem feito. Vidas tem se convertido. Vidas à beira da morte, sai para fora chorando, dizendo que quer aceitar Jesus. E é uma bênção, graças a Deus, assim como o Jameiro Profético foi uma evangelização na rua. Esse trabalho nós fazemos também, para a glória de Deus. Jônatas Ferreira, muito obrigada pela sua participação aqui na WebTV Conecta. Vamos ouvir agora o pastor Ananias. Pastor que organizou o evento, a festa de encerramento do Janeiro Profético 2024. Pastor Ananias, faça um resumo do Janeiro Profético e dessa festa de encerramento. Olha, o Janeiro Profético foi um grande desafio, né? Nós já víamos acontecer lá em São Paulo com o Bispo Samuel Ferreira. A gente via as grandes igrejas fazendo. Então Deus colocou no coração da gente esse desejo de realizar. É um sonho. E nós conversamos com o pastor Edson. E o pastor Edson é uma bênção. Tudo que a gente fala com ele de vamos fazer. Vamos fazer. E a gente orou e fomos atrás de apoio. Foram muitos patrocinadores. Muita gente do nosso meio. Muita gente que não é evangélica também. Que apoiou, contribuiu. Eu quero agradecer aqui a Prefeitura Municipal de Belo Jardim. A Secretaria de Cultura, a Secretaria de Obras. E Deus realizou. E nós tivemos, nesse janeiro profético, vidas que se entregaram para Cristo. Nós tivemos vidas que voltaram a caminhar com Cristo. E tivemos também muitos irmãos que tomaram ânimo com as mensagens ministradas. Quero agradecer aqui a diversos pastores de diversas denominações da cidade. Que abriram o coração e vieram e adoraram e louvaram e ministraram. E foi uma grande bênção. E nos coroou, essa noite de encerramento, o testemunho do professor Luciano. Do milagre que Deus fez da vida dele. E todos nós estamos alegres com isso. Pastor Ana Nias, muito obrigada pela sua participação aqui na Web TV Conecta. Estamos aqui com o pastor presidente da Adebras Belo Jardim. Pastor Edson Almeida e pastora Dora Almeida. Pastor, pastor Edson Almeida, faça seus agradecimentos sobre o janeiro profético. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Quero aqui, em nome de toda a Adebras Campo Belo Jardim, agradecer a todos que direta e indiretamente estiveram envolvidos em todos os 16 dias de culto do janeiro profético. Foi uma bênção, um trabalho maravilhoso. Pastor Ana Nias, que esteve conosco programando, encabando todo esse trabalho. E nós, a gente fica só dando um apoio, sabe irmão? Só dando um incentivo e eu glorifico a Deus que a gente tem uma equipe boa. A gente está aí com uma turma muito boa, com obreiros. E o trabalho é só prosperar. Muito obrigado a todos. Passou das nossas expectativas. Muito obrigado. Pastora Presidente Dora Almeida vai falar um pouco para a gente o que ela achou deste evento. Boa noite, pastora Dora. Agradecer a cada um de vocês que participaram com a gente nesses dias. De vitória, né? Todos os pregadores e cantores que estiveram conosco, foi de Deus maravilhoso. E nós vimos Deus agir, né? Então, no próximo ano, se Deus nos permitir, estaremos de novo fazendo a obra do Senhor. Quem sabe melhor ainda do que esse ano. Porque eu creio que aqueles que vieram vão sair daqui falando coisas maravilhosas que o Senhor fez. Então, eu só tenho a agradecer a cada um que vieram, aquelas pessoas que talvez não estiveram aqui, mas estão assistindo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. É isso aí, gente. E a WebTV Conecta agradece a oportunidade de estar cobrindo este lindo evento. WebTV Conecta, conectando você ao mundo.